Nesse vídeo, você vai entender porquê e como ocorre a perda de peso no câncer e sabendo disso, fica mais fácil entender a sua situação e reverter esse problema. A perda de peso é um processo muito comum durante o tratamento oncológico, mas não é normal. E é preciso ter muito cuidado com isso, porque pode trazer consequências sérias em todo o seu tratamento. Eu não sei se você sabe, mas quando você perde peso muito rápido, de forma não intencional e se não conseguir controlar e recuperar esse peso, é provável que o seu oncologista, ele repense o seu tratamento. Pode ser que a dose do seu tratamento seja diminuída, pra que esse sintoma, ele fique mais controlado. Ou até mesmo você escute do seu médico, tipo assim, ó, infelizmente, vamos dar uma pausa no tratamento, vamos dar uma pausa de uma semana, duas semanas, um mês, pra que você consiga se recuperar, recuperar o seu peso e depois a gente continua. Qual dessas duas situações é a melhor? Na realidade nenhuma, tá? Sabe por quê? Porque a repetição do tratamento, no tempo certo, não é feita de forma aleatória. Ela é feita pra manter a doença controlada e aumentar as suas chances de cura. Mas quando um atraso no tratamento, ele é interrompido, o seu quadro clínico, ele pode se agravar. É por isso que hoje a gente trata o câncer como uma doença multimodal e uma doença sistêmica. Isso está cada vez mais claro na equipe de oncologia, que a gente precisa tratar de uma forma com cuidados multimodais com vários profissionais. Que basicamente são cuidados sobre vários aspectos, vários olhares com vários profissionais de saúde. E é por isso que a ASCO e a ESMO, que são associações médicas oncológicas, elas reconhecem que o câncer é uma doença sistêmica que requer uma abordagem precoce, uma abordagem por diferentes profissionais de saúde, atuando em várias modalidades, de uma forma bem proativa, pra adaptar as estratégias às diferentes situações que podem aparecer. Como por exemplo, essa perda de peso. Porque a gente sabe que, apesar do avanço da medicina, apesar do número e nos tipos de medicamentos que hoje já foram desenvolvidos no tratamento do câncer, você mesmo sabe que ainda existem várias necessidades que não são atendidas completamente. Por exemplo, você deve ter sintomas, alguns sintomas que ainda não foram controlados. Você pode estar perdendo peso, pode estar comendo, tentando comer, mas não está conseguindo ganhar esse peso. E vários outros problemas que podem aparecer, além do diagnóstico, e que não dá pra olhar só pra célula cancerígena e esquecer tudo, não é? E a alimentação, ela entra aqui. Ela entra como uma das prioridades no seu tratamento. Que você precisa entender e saber usar a alimentação a favor do seu tratamento. Pra que você passe por essa fase na sua melhor condição, saudável. E pra que você não perca peso sem querer. Nesse vídeo você vai ver, eu vou já falar, que o tratamento oncológico, ele pode levar a uma perda de peso. Mas não é só ele, existem outros fatores que você precisa entender, que podem ser a causa dessa perda de peso. E aí, se você tiver estratégias eficiências de alimentação específicas pra sua situação, você consegue controlar essa perda de peso. Tem pessoas que conseguem até prevenir que ocorra qualquer perda de peso. Porque sabe o momento certo de agir, o momento certo de incluir alguns nutrientes que o corpo precisa pra reverter esse problema. E isso é incrível. Porque isso te dá consciência. Isso preserva a sua autonomia. E você se mantém o mais saudável possível durante todo o seu tratamento. Mas, Brenna, O que é que ocorre essa perda de peso? O que é que leva tudo isso a acontecer no meu corpo? Eu não sei se você sabe, mas a célula tumoral, a célula do câncer, ela inflama o seu corpo. Ela gera uma inflamação sistêmica. E os tratamentos oncológicos, por mais que eles sejam excelentes, são medicamentos que também inflamam o seu corpo. Então, pela própria doença e pelo próprio tratamento, o seu corpo, ele apresenta uma inflamação sistêmica. E esse corpo inflamado, ele ativa vários processos catabólicos no organismo como um todo, não afetando só a sua massa muscular, o seu peso, mas afetando vários outros órgãos. E sabe aquele momento que você não quer comer, que você já não tem mais apetite, que começa a perder peso, que todo mundo fica falando que você tá deprimido, que você tá ficando magrinho, que você tá perdendo sua força, sua disposição. Então, sabe o que é isso? É porque você está inflamado. E essa inflamação sistêmica, ela leva à falta de apetite que você sente, que é o primeiro sinal que pode te levar à perda de peso. Levar a esse cansaço, a essa vontade de ficar só deitado, só dormindo, e até mesmo a questão da depressão associada. E tudo isso vai contribuir com essa perda de peso, pra que ela se agrave, pra essa perda de peso que você vê na balança. Eu vou compartilhar minha tela aqui, de uma forma bem didática, pra você entender como é que essa inflamação, ela age do ponto de vista fisiopatológico, tá? Como é que ela age no seu corpo. Então, vamos imaginar aqui, que aqui é uma célula tumoral. E nessa célula, existem substâncias, que são chamadas de citocinas inflamatórias, que elas agem durante o processo inflamatório, em vários órgãos. Estimulam, por exemplo, o cérebro, especialmente na região do hipotálamo, e promove a falta de apetite. Ou seja, menos vontade de se alimentar. Essas substâncias, elas agem também na sua musculatura, consumindo a sua musculatura. Por isso você sente uma redução na sua força, na sua massa muscular, na sua disposição. No fígado, também tem ação dessas substâncias. Mas aqui, de uma forma mais pesada. Porque o fígado inflamado, ele reduz a sua função. Então, ele diminui o processamento da própria quimioterapia que você recebe. Ou de outras medicações. E qual é o problema disso? O problema é que você sentirá mais efeitos colaterais do tratamento. É uma maior toxicidade ao tratamento. E não é só isso. O próprio tumor, ele consome muita energia. E como você já não está comendo bem, ele vai tirar a energia dos seus estoques de energia. Que é a queima de gordura, essa lipólise, essa quebra de lipídios, quebra de gordura do seu corpo. Ou seja, você diminui esse apetite, perde massa muscular, e também perde gordura. E o seu fígado, ele tende a agir de uma forma menos eficiente e determinando uma maior toxicidade ao seu tratamento. Uma cascata de problemas, né? E não é só isso. Essa perda de peso, ela pode estar relacionada também a outras coisas. Além da própria questão da célula tumoral. Pode ser por algumas dificuldades mesmo de se alimentar. Isso pode ser por questões mecânicas, dificuldade de deglutir, de enjôos, náuseas, pode ser vômitos, pode ser uma diarreia, que isso leva a uma diminuição da absorção de nutrientes. Pode ser só uma falta de apetite, pode ser uma falta de saliva, e também tem as causas relacionadas a crenças. É muito comum, eu vejo muitas pessoas que param de comer, ou evitam comer alguma comida específica por crenças. Por exemplo, não, não como mais carne, não como mais isso, porque a minha vizinha me orientou que não podia comer, porque isso pode piorar o tumor, porque isso causa o câncer, isso alimenta o câncer. Então, essas crenças, elas podem determinar o que você vai comer ou não durante o seu tratamento, e pode até atrapalhar. E outras coisas. Talvez, uma que você nem imagine, é que a dificuldade de encontrar alimentos de qualidade, a dificuldade de acesso a alimentos, isso existe, isso é um fato real aqui no Brasil, em algumas cidades também. Então, além das questões envolvendo o próprio tratamento e a própria doença, que aumentam as taxas de requerimento de energia do seu corpo, aumenta o seu consumo de energia, a gente ainda tem vários outros fatores que podem interferir diretamente na sua alimentação. É uma interseção de vários fatores acontecendo, que eles acabam contribuindo para essa perda de peso, para a desnutrição, e que esses fatores precisam ser ajustados, controlados, de forma estratégica e conjunta, para que realmente você consiga manter o seu peso adequado. Infelizmente, o quanto isso é abordado, de fato, para os pacientes, varia muito, de profissional para profissional. Então, eu não posso te dizer que todos os profissionais, eles vão ter essa visão integral da sua situação, do jeito que eu estou falando aqui para você. Ou que todos os profissionais, eles vão conseguir te falar sobre tudo isso, conseguir fazer com que você entenda tudo o que eles falam. Isso não é verdade. mas que existe evidência que a alimentação interfere e existe. Eu não tenho a menor dúvida. Por isso que eu desenvolvi o protocolo PASE, que é um programa online para pacientes com câncer, onde eu ensino o passo a passo de como você pode usar a sua alimentação a favor do seu tratamento. Então, se você quer conhecer mais sobre o PASE e começar hoje mesmo a melhorar a sua alimentação, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, basta clicar e assistir agora mesmo. eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. e aí